Nós estamos aqui com o Ari do Além da Brasa, Empório do Churrasco e hoje ele separou três cortes nobres pra fazer um belo do churrasco, né Ari? Maravilhosos! O primeiro é o Prime Rib, carne angus, olha o marmoreio, que coisa mais linda! Nossa! Nesse osso aqui tá a bananinha, maravilhoso, gente! Incrível, um belo do churrasco! Meu Deus do céu! Quero ver mais, quero ver mais, gente! É só coisa premium! Porter House é o Churrasco com filé mignon no osso! Incrível, deve ficar suculento esse, hein? Meu Deus do céu! Que delícia! Não tem como errar, dá pra fazer um churrasco maravilhoso! Maravilhoso! Olha o tamanho dessa peça, gente! Isso aqui é um brisket! Brisket! Ele é usado em competição da cara preta pra você fazer defumado! Olha que delícia! Temos aqui! Incrível! E tudo isso vem como? Como que chega na nossa casa, Ari? Assim, olha que carinho! É isso mesmo! É uma embalagem, refil, você paga só a primeira vez, depois nós vamos trocando pra você por uma nova! Você devolve essa, te levamos numa nova! Olha que legal! O diferencial do Além da Brasa é todo esse carinho, esse cuidado, o atendimento especial do Ari e toda a família dele! Segue lá na rede social, qual que é o arroba? E o telefone que o pessoal já quer pedir! Claro! Arroba Além da Brasa, nosso Instagram! Telefone 11 99 500 10 20! Bora fazer churrasco, turminha! Olha que legal! Obrigado.